Bíblia na mão, no coração e pés na missão, minha saudação aos camilianos, queridos camilianos e camilianas, hoje é o dia de São Camilo de Leles. A mãe dele já era idosa, tinha 60 anos, quando Camilo nasceu, isto mesmo, e ela sonhou com uma criança que trazia no peito uma cruz vermelha, aí está a cruz que os camilianos usam nas suas vestes, as irmãs também, e ele era de família pobre, nasceu numa estrevaria, e olha que coisa parecida com Jesus São Camilo, e foi um menino muito agitado, hiperativo, e adquiriu uma ferida incurável na sua perna, no seu pé, tinha o vício do jogo, foi, por graça de Deus, enfermeiro no hospital, mas era tão agitado que foi expulso do hospital, e virou um mendigo, olha, um santo que fez experiência de mendigo, entrou por misericórdia no seminário dos capuchinhos, e entre lágrimas se converteu, e decide amar Jesus crucificado. Vai a Roma, onde encontra outros santos, por exemplo, São Felipe Neri, que foi o seu diretor espiritual, torna-se sacerdote, e agora vem o mais lindo, funda, cria a congregação dos camilianos, dizendo, o crucifixo é o fundador dos camilianos e das camilianas, e para ele, os seus camilianos devem ser ministros e servos dos doentes, escravos dos enfermos. Olhe como Deus, na doença de São Camilo, ensinou a ele a amar os doentes, ele confiava muito na providência divina, e dizia, os doentes são meus filhos e minhas filhas, e ocupar-se com doentes é estar ocupado com Jesus. Por isso São Camilo pede, visitemos os hospitais, a doença pode se tornar uma grande bênção, e os doentes se tornam missionários, porque oferecem sua dor pela conversão dos pecadores, e claro, pela santificação da igreja. Portanto, vamos nós também cuidar da saúde, vamos nos livrar do álcool, nos livrar da droga, nos livrar do cigarro, nos livrar do estresse, estamos na escola de São Camilo. E essas doenças sexualmente transmissíveis, que matam, e temos a necessidade da vacinação. Portanto, saúde é direito de todos, é dever do Estado. E com São Camilo, a gente aprende, então, é amar os doentes, é ter sensibilidade pelos doentes, visitá-los, e o seu carinho, a sua presença, pode ser um grande remédio para o doente. Claro, porque o doente, ele se cura com a fé em Deus, com a competência do médico, e com a positividade da sua mente, e com o teu carinho, com a tua presença. Como faz bem? Uma pessoa deu um grande testemunho para um médico, e disse assim, doutor, os seus remédios me fizeram bem, mas o que me fez curar e me sentir bem, foi o carinho das pessoas. Olha que remédio para os doentes. E nós esquecemos dos doentes, e um dia nós vamos fazer essa experiência. Lá em Roma, foi dito para nós, o centro do mundo não é Roma, são os hospitais onde todos nós passamos. São Camilo de Leles, rogai por nós e pelos doentes, e fiquem com Deus. Música 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 Música